Olha meus amigos telespectadores, já estamos aqui no Comercial Paraíba, estou aqui com a gerente Rayane. Neste momento nós estamos indo para a loja para fazer a compra da cadeira de roda do quadro Faça um Cadeirante Feliz, a parceria do Comercial Paraíba, do Pequente Show, da TCM e da FM 95. Rayane, nós recebemos a cartinha da Claudinei, que foi a surteada da semana. Estamos indo agora para a loja e você que vai acompanhar a gente para fazer a compra e também fazer a entrega desta cadeira de roda, dessa pessoa tão necessitada que é a mãe da Claudinei. É sim, eu estive lendo a cartinha da Claudinei e a gente vê a necessidade. A mãe dela tem 63 anos de idade e eu acho que é um ato de benevolência, de benevolência, na verdade, de solidariedade e poder ajudar o próximo. Olha meus amigos telespectadores, já estamos aqui no interior da loja Shopping Pro Hospital. Esta loja aqui, gente, a gente pesquisou em toda a Mossoró e a loja da parceria, está comprando as cadeiras de roda com o preço mais em conta é aqui nesta loja, aqui na loja Shopping Pro Hospital. Se você quiser comprar os produtos hospitalar com o menor preço, você vem aqui, na loja Shopping Pro Hospital, que o menor preço que nós pesquisamos foi aqui, viu? Por isso nós estamos aqui nesta loja, fazendo até o comercial para mostrar realmente que a loja vende barato e tudo sem imaginar. Qualquer tipo de necessidade, pessoas portadoras de doenças físicas, necessidade especial, vem aqui na loja Shopping Pro Hospital. A gente volta agora lá da casa da Claudinei. Isso, vamos lá? Vamos sim. Vamos embora. Olha, meus amigos telespectadores, você do Pequente Show, estamos aqui na rua Vitória Regias, número 61, aqui no bairro Parque das Rosas, aqui pertinho do Santa Telmira. Estamos aqui na casa da mãe da Claudinei. Quer saber mais detalhes dessa história? Roda aí a história da mãe da Claudinei, por favor. Oi Pequente, meu nome é Claudinei, sou filha de Maria Marlene Ferreira, de 63 anos de idade. Minha mãe sofre de mal de Alzheimer e também tem ataques de epilepsia. No fim do ano de 2013, ela sofreu um AVC, que a deixou totalmente dependente de nós, acamada e alimentando-se através de uma sonda. Moramos numa casa alugada e sobrevivemos apenas com o salário da minha mãe. Nesse momento, são muitas as necessidades que estamos enfrentando e contamos com a sua ajuda no que você puder. Porém, uma cadeira de rodas e de banho, tem encosto de cabeça e um colchão de ar, são os mais essenciais. Deus possa abençoar a sua vida, Pequente, e te dar em dobro o que fazes às pessoas carentes. Ela está sem se locomover há quanto tempo, minha Ana Claudinei? Ela ficou acamada em dezembro. Dezembro deste ano? Foi, no final do ano. Final do ano. Aí ela não tem mais como ela ficar, se locomover dentro de casa? Não. Ela já tem AVC, com ela de Alzheimer faz seis anos e em dezembro ela teve AVC. E a senhora escreveu uma cartinha para o nosso programa pedindo que a gente providenciasse aí uma cadeira de roda que tivesse um encosto, porque ela tem o pescoço sem a coordenação motora do pescoço e ela não consegue mais se equilibrar, isso? Ela não tem movimento nenhum. Além disso, gente... E botar ela fica. Você também estava precisando de uma cadeira de banho, né? É. Cadeira de banho. E a gente conseguiu aqui com o Comercial Paraíba a cadeira de rodas especial que tem um encosto da cabeça. Então, a parceria do Comercial Paraíba, do Pequente Show, da TCM e da FM 95, nós estamos fazendo a entrega aqui. Estou aqui com a gerente do Comercial Paraíba, a nossa amiga Rayane, que foi até a loja, comprei essa cadeira de roda, vendo a situação da cartinha aqui, uma pessoa que tem só um salário para sustentar toda a família, inclusive já paga aluguel com esse dinheiro, Rayane. É verdade, Pequente. Eu me emocionei bastante quando eu li a carta. E agora, chegando aqui, a emoção ainda foi maior. De ver a situação da mãe de Claudineide. Eu faço até um apelo de solidariedade. Quiser ajudar essa família também, através do seu programa, né? Que possa ajudar, porque a situação é difícil. Ô, dona Claudineide, além dessa cadeira de roda, o que é que vocês mais necessitam hoje para vocês? Quer um salário mínimo apenas, o salário da sua mãe, da aposentadoria da sua mãe, porque ela vai precisar de alimentação, de fraldas geriátricas, precisa também da cadeira de banho. O que é que vocês precisam mais também aqui para a situação da sua mãe? É, inclusive a cadeira de banho, colchão de ar, né? Que ela tem essas escaras, úlcera, né? E ela precisa dos colchões de ar, fralda e alimentação, que ela é diabética e impertente também. E a dieta é muito cara. Como é que vocês sustentam aí uma família com um salário mínimo de uma aposentadoria? Quantas pessoas têm essa casa? Quatro. Eu, minhas duas filhas e ela. Um salário? É. Como é que vocês fazem milagre? Só meus, né? Em torno de 900 reais, né, o salário da sua mãe? É. Para vocês, comprar a alimentação dela, as fraldas geriátricas, a medicação, como é que vocês fazem esse milagre? Não dá para explicar ao telespectador, porque é difícil, um salário mínimo para quatro pessoas e mais uma pessoa doente, especial, como é sua mãe. É, eu só tenho que dizer que é Deus que está fazendo milagre, né? Porque, inclusive, ela tem esses empréstimos e o salário dela terminou em 500 reais. Dona Claudinha, Deus abençoe a senhora. Nós estamos fazendo aqui um pouco. Gostaria de fazer muito, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu espero, senhores e senhoras, senhores empresários, minha amiga dona de casa, chefe de família, se você também puder fazer um pouco, faça. Faça, gente. Porque você tem que fazer aqui, quando está vivo, na terra. Porque quando você morre, não leva lugar, não leva nada. Faça o bem. Faça, meus amigos, porque é importante. Não é isso, minha querida Raiana. Vem cá, Raiana, para a gente encerrar essa matéria junto aqui. Raiana do Comercial Paraíba, que veio aqui junto. Minha querida Raiana, a gente fica realmente feliz quando a gente está fazendo o bem. E espero que outras pessoas de lá da telinha aí, que estão assistindo o nosso programa também, que façam um pouquinho, porque é importante. É, a gente fica feliz e, ao mesmo tempo, sensibilizado, né? Assim, de fazer pouco, porque, na verdade, Pequinta, a gente queria fazer mais. Verdade. Se a gente pudesse, a gente queria fazer mais e cada dia mais. Falar, né? Assim, para agradecer primeiramente, né? Muitas amigas dela, que trabalhou com ela, que já tem nos ajudado bastante, né? Eu agradeço. E peço que quem puder mais colaborar, né? Pois ela era funcionária do estado, trabalhava de auxiliado enfermagem, trabalhou 11 anos, tá se sumar, trabalhou 8 anos antes de ser rosado. E nos outros hospitais, né? Imposto de saúde, inclusive ela se afastou com a doença. Ela estava em posto de saúde, né? Por isso que o salário dela ainda ficou menor ainda, né? Então, o meu apelo é esse, né? Eu peço que as amigas de trabalho dela, que possam colaborar, ajudar ela, eu agradeço. É Pequente aqui, diretamente aqui do Parque das Rosas, com o quadro Faça um Cadeirante Feliz para o programa Pequente Show. Valeu, gente! Amém. 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 Amém.